O item 1, processo 48.558.96.2012.51, reajuste da reforma de 2013 da Companhia Energética do Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Bom, no item 2 do relatório é dito qual foi o último reajuste aplicado pela ANEL, que foi de 5,21%. E o item 3 é dito que em função de decisão judicial, a ANEL teve que retificar essa decisão, passando o reajuste médio para 5,12%. Esse é aquele caso do questionamento das empresas quanto ao tratamento que nós demos no OC para o caso da Coelcio e da Sudene. Estou agora no item 5, com respaldo na lei 12.783 de 2013, na medida provisória 605 também de 2013, e nos decretos registrados, as tarifas da Coelcio foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração intermissão, a redução dos encargos tutoriais e da retirada de subsídios da estuda tarifária. Tais tarifas foram publicadas pela resolução abrogatória 1430, de janeiro de 2013, e servem de base para o cálculo do ajuste tarifário de 2013 da Coelcio. No dia 25 de 3, a empresa apresentou seu pleito de reajuste de 8,10%. É o relatório. Inicialmente, chamo o doutor José Alves de Melo Franco, representante da Coelcio. Na sequência, passaremos a palavra ao deputado estadual Lula Morais. Boa tarde a todos. A minha manifestação aqui, ela vai ser sob um ponto, que é com relação ao reajuste até do ano que vem, de 2014, nem é desse ano. Nós identificamos, ontem recebemos a planilha final do reajuste, e identificamos duas imperfeições nessa planilha. Uma, uma consideração no mês de setembro de 2012, da compra da CGTF, que foi considerada como energia nova, quando, na verdade, é um contrato bilateral, e não sabemos como isso, como aconteceu esse engano. O fato é que na planilha final tem uma diferença, uma diferença bastante grande, da compra de energia, da CVA de compra de energia desse mês, apenas desse mês, que impacta em 8 milhões de reais na CVA. Não sabemos a natureza desse engano, já que o banco de dados encaminhado pela companhia e os valores que foram aprovados na fiscalização da SFF, da CVA, o valor está correto. Inclusive, passamos e-mail até com a planilha assinada pelo auditor independente, que foi responsável pela fiscalização. Então, aí tem um engano, um erro de planilha. O outro foi a ausência da cobertura do pagamento da eletro-nuclear. Como nós sabemos, antes, a Coerce não tinha essa despesa, passou a ter essa despesa, claramente, isso tem que estar sendo incluído na tarifa e não está. Não sei que solução nós vamos mudar para isso, mas eu peço que a solução não seja postergar para o ano que vem. Já que são dois erros que a gente pode, até a publicação das tarifas da Coerce, corrigi-los. Por que digo isso? Porque nós estamos naquela questão do ativo regulatório decorrente do congelamento das tarifas lá em 2011, se definiu, se decidiu que isso ia ser feito em parcelas até a próxima revisão tarifária. Me parece que foi uma decisão bastante acertada da agência e eu acho que a gente tem que continuar a operacionalização disso, porque se a gente analisar o reajuste da Coerce esse ano, ele é cheio, na sua grande maioria, de financeiros. O ano que vem, a retirada desses financeiros já vai impactar em algo entre 3,5% e 4%. Se agregarmos o IGPM, que vai ser aplicado lá em 2014, já temos um reajuste tarifário de mais de 10%. Se a gente fizesse a compensação de todo esse financeiro do congelamento de 2011 agora, no ano que vem a gente já levaria a ter uma tarifa no mínimo de 17%. E acho totalmente inadequado dar um sinal de tarifa para o consumidor um ano zero ou até negativo e no outro ano fazer um reajuste de 17%, 20%. Além disso, lembro que temos dois processos administrativos aqui que podem, na sua conclusão, também levarem a impactos na tarifa do ano que vem, que infelizmente nós não conseguimos encerrar esses processos esse ano. O momento desse ano se faria extremamente adequado, dado o impacto que isso provocaria nas contas de luz do consumidor do Ceará. Então, é essa a minha observação e rogo à diretoria que esses enganos que a gente identificou agora na saída da tabela, que isso seja corrigido. Me preocupa muito também a segurança dessas informações que transitam nesses nossos sistemas aí, dado que um número, numa planilha, de um determinado mês, ele foi alterado. O cadastro de quatro para seis, você teve o impacto desse montante. Como também o processo acabou sendo, a gente tendo muito em cima acesso a essa planilha final, ficou difícil da gente antecipadamente promover as correções que devam ser feitas. Muito obrigado. Na sequência, convido o deputado estadual, o doutor Lula Moraes. Boa tarde, senhor Romeu Rufino, diretor-geral da ANEL, diretor Edvaldo Santana, o André Pepitoni, desculpe, o Frederico Lopes, secretário-geral, procurador da República, Marcelo Escalante. Eu vou aqui pegar o mesmo mote do representante da COELS, em relação ao do próximo ano. Porque, senhores diretores, é recorrente o que eu vou falar aqui, mas é preocupante diante da realidade que as alterações feitas pelo governo federal em relação à aquisição das energias, das hidrelétricas antigas, com base na renovação dos contratos de concessão, retirando a amortização destes investimentos que foram feitos, iniciados, e muitos de nós aqui não tínhamos nascido, e outros talvez fossem crianças, nós temos hoje uma média de custo da energia gerada em torno de R$ 31,00, que foi o preço médio que ficou para estas energias geradas por essas hidrelétricas antigas. E, com base nisso, o que já era ruim, ou o que já era gritante, os estados ou as regiões que ainda persistem os contratos bilaterais, ficaram ainda mais absurdos. Ainda mais absurdos. Eu aqui vendo o valor da energia do contrato bilateral da Termo Fortaleza, da CGTF com a Coelze, foi R$ 186,67 o megawatt. Então, imaginemos que a aquisição da energia que será adquirida pela Coelze das hidrelétricas antigas, desses contratos com esse valor, nós teremos um desequilíbrio ainda maior do ponto de vista desse serviço pulado, negativamente, pulado da economia do Estado. Eu não vou nem falar das pessoas, das residenciais, mas da economia do Estado do Ceará. Porque, nas condições dessa nota técnica atual, nós estamos tendo dos R$ 1,3 bilhão adquiridos de energia pela Coelze para distribuir, cerca de R$ 500 milhões foi do contrato bilateral que é tido com a Termo Fortaleza. Então, nós, consumidores, e pensando no equilíbrio econômico-financeiro, que me parece que aqui é o ambiente de se pensar e de se tomar medidas, deveria estar sendo tomado. Eu me recordo que, em 2005, quando o contrato, o equilíbrio econômico-financeiro estava negativo para a empresa, houve uma revisão extraordinária e lá foi aplicado um reajuste médio de 23% em 2005 nas tarifas do Estado do Ceará. O Estado do Ceará de Pernambuco, uma região de Juiz de Fora e do Norte Fluminense, persiste, persiste essa anomalia que fica ainda mais revoltante para aqueles que pagam sabendo da existência desse tipo de contrato. É um contrato muito perfeito, juridicamente perfeito, não se discute. mas ele ultrapassa o limite da moralidade, do interesse público, do interesse da economia dos Estados e dessas regiões, que são pobres. Somos um Estado que vive agora sob o efeito de uma seca violenta em todo o Nordeste, quizá no próximo ano ainda, e nós estamos com um custo sobre a energia que seria perfeitamente resolvível, porque esta empresa já foi mais de dez vezes remunerada pela sua construção, pelos seus investimentos, muito mais do que dez vezes se nós contarmos o tempo de existência desse contrato. Nós sabemos muito bem da origem dessa energia que é vendida. Todos nós sabemos aqui a origem dela. Ela não é gerada, ela apenas comercializa na sua grande maioria a energia vendida e adquirida ao longo dos anos, e se você pegar um histórico de dez anos, oito foram abaixo de cinquenta reais o megawatt. E é vendida desse valor quatro, cinco, agora vai chegar com a redução na geração da energia hidrelétrica a seis vezes ou quase sete vezes a mais. Então nós estamos aqui, deputado federal Chico Lopes acaba de chegar, trazendo esse clamor. A Assembleia Legislativa aprovou um documento para que nós possamos, aproveitando o espírito, já que baixaram alguns espíritos aqui hoje, aproveitando o espírito da redução do custo da energia no Brasil, que foi tomada as medidas pela presidenta Dilma, que nós aproveitemos aproveitemos a onda, aproveitemos a medida provisória que está discutindo o assunto e aí o senador Inácio Arruda fez uma emenda que torna esses contratos anulados e estas térmicas passem a ser remuneradas como todas as demais. O Estado do Ceará e essas regiões pagam duas vezes, paga pelos outros, pelas outras térmicas e paga exclusivamente por essa. E quando elas entram em operação, a gente paga três vezes. Paga porque aumentou o custo da geração, como estão agora desde outubro todas as térmicas despachadas, vai aumentar o valor da energia em 2014, nós vamos pagar mais ainda. Vamos pagar pelas térmicas que são remuneradas por todos os brasileiros, vamos pagar pelo que está sendo a mais despachado agora e ainda pagamos sozinho. A economia suporta esse casco de tartaruga nas nossas costas durante todo esse tempo. É um terço da energia distribuída no Estado do Ceará oriundo de um contrato bilateral que já caducou, já passou do limite do ponto de vista da sua permanência. Nós não podemos fechar os olhos, os ouvidos e o clamor e a necessidade são regiões que necessitam de um olhar com mais justeza. E sem dúvida nenhuma isso tornaria a nossa economia do Estado do Ceará competitiva com a do Rio Grande do Norte, com a de Alagoas, com a do Piauí, com as que não têm esse custo a mais que nós estamos tendo ao longo desse período, que é um contrato que tem desde 2001 com vigência até 2021, com possibilidade de ser renovável por mais 20. Então, nós aqui estamos aproveitando a oportunidade para poder colocar a nossa preocupação com essa realidade que vai ficando cada vez pior. Porque reduz isso de um lado e do outro só aumenta. Está aqui, R$ 186,67 o megawatt da energia térmica que não gera, apenas comercializa com o que ela adquire no mercado livre. E para só lembrar, finalizando aqui no minuto final, que eu sou muito disciplinado, nós temos uma empresa que teve R$ 420 milhões de lucro líquido no ano passado. R$ 420 milhões de lucro líquido. A Coelce. juntando com o lucro líquido desta térmica, eu bato em R$ 600 milhões por ano e esse grupo retira do Estado do Ceará quase todo ano o valor da Coelce quando foi vendida, que foi no valor de R$ 900 milhões em 1997. Se isso não é caso de polícia, é caso de justiça. E se não for caso de justiça, é caso de moralidade, porque passou do limite da moralidade, a persistência dessa realidade para com a economia e para com o segmento dessas regiões. Aqui eu não estou falando mais só pelo Estado do Ceará, mas pelo conjunto delas, que são poucas. Eu tenho certeza que elas não morreriam, eu tenho certeza que elas não ficariam pedintes na rua. Seria muito bom para elas também, porque tiraria elas desse limbo e todo ano a gente tem que ficar falando porque é uma excrescência que não suportamos mais. muito obrigado pela oportunidade, senhor diretor-geral. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu gostaria de confirmar se o excelentíssimo deputado federal Chico Lopes, senão... Obrigado. 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 Esse é o senhor, deputado? Carne, osso e carete. Maravilhosa. Carne, osso e sem cabelo. Bom, estou no item 7. Conforme nota técnica 111 da SRE... Por favor, o senhor poderia informar... É nela ainda? Sim, está lá. Poderia informar onde é que está o custo daquele recurso que ficou creditado... Está lá na... Está no voto. Está no voto. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Coelce é de 3,52%. Aqui um detalhe. A razão de o processo ter ficado para a parte da tarde só lembrei agora da sustentação oral foi exatamente por causa dessa divergência de números. A última... Depois de uma troca intensa de e-mails aqui durante toda a manhã e parte da tarde a última informação que tenho é que infelizmente já se constata que pode ter havido a divergência mas os números têm que ser auditados pela SFF não daria tempo para fazer tudo isso hoje. Então vai permanecer essa pendência. Se for o caso... Qual é a data do reajuste da Coelce? Quando? Vinte e dois. Hoje é segunda-feira. Pensando numa maneira de se a gente pudesse fazer depois de divulgar o novo valor. A gente pensa no final da fase de discussão como fazer isso aí. Bom, desse percentual de efeito médico é 3,52%. 11,36% é o IRT econômico dos quais 9,06% dizem respeito a parcela A 2,30% a parcela B desse IRT econômico tem os componentes financeiros que sai e entra e etc que resulta lá nos 3,52% vai ser o efeito médio para o consumidor. Desse efeito médio 1,47% está nessa tabela 1 para os consumidores de alta tensão e 4,38% para os consumidores de baixa tensão. O fator X da empresa que foi calculado e divulgado quando da revisão tarifária da empresa que foi em 2011 mas aplicado em 2012 ele foi 1,53%. Mas como a empresa teve uma melhoria da qualidade ao longo do período eu estou no item 8 isso significou a redução de 0,95% no fator X da empresa ou seja lá na casa da Coelce tem tido melhoria da qualidade e o componente que aumenta quando a qualidade piora e diminui quando a qualidade aumenta melhora como aconteceu no caso da Coelce. Edivaldo me permitam comentar você falou em 1,53% na verdade 1,53% e 2% Ah, 53% só o componente PD o todo na verdade é 3,53% esqueci de dizer aí subtraindo o 0,95% que dá o 2,58% aí os itens mais importantes que compõem esse reajuste que os encargos setoriais 1,27% explicado basicamente pelo encargo de segurança energética em 0,72% e a compra da energia um aumento de 7,80% mas um detalhe tem o mix de contrato da empresa e o valor de cada um desses contratos aí tem os diversos financeiros os CVAs etc que teve o mesmo estou ainda naquele quadro o mesmo tratamento previsto nos decretos publicados recentemente estou agora no item 10 propósito da variação da parcela A cumpre destacar uma geração de 15,21% no custo com a compra de energia com impacto de 7,80% no IRT devido principalmente a entrada de novos CCAS de novos contratos com preço mais alto do que o mix de compra anterior seja os contratos novos que a empresa adquiriu de nova energia tem um preço maior do que o mix dela o percentual associado a compra de energia explica em grande medida o índice de reajuste da COELS chamo também a atenção a proposta que o deputado destacou no caso da COELS que o preço médio dos contratos bilaterais basicamente a termo Fortaleza é cerca de 15% menor do que o da energia nova ou seja da energia que a empresa está adquirindo fora em leilões e esses números estão aí nesse quadro preço da contrato bilateral que inclui angra 1 e 2 aqui já está angra 1 e 2 angra 1 e 2 e termo Fortaleza na minha tabela 181,02 os dois estão juntos e a energia nova 211,91 reais por megote hora aí a CDE agora o valor da conforme o item 12 conforme o despacho 954 o valor a ser repassado pela Eletrobras a CCE por conta da CDE no caso da empresa foi de 41 milhões e 522 acho que esse valor não está mensal eu já falei sobre o fator X 2,58 que reduz o valor calculado antes e a composição da receita da empresa com e sem tributos que diz respeito a neutralidade dos encargos setoriais aí tem um valor negativo em favor do consumidor de quase 6 milhões e 500 que significa uma redução de 0,25 ponto percentual no reajuste que a empresa no caso da sobrecontratação a empresa está sobrecontratada o que significa um valor também benefício do consumidor está lá na última linha do item 15 de 2,26 pontos percentuais seja a sobrecontratação dentro do limite de 3% ela vai em benefício do consumidor acima disso risco e custa do acionista estou agora no item 16 conforme estabelecido na resolução homologatória 1391-2012 ajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo da revisão tarifária periódica 2011 a COELS corresponde aos efeitos tarifários retroativos a 22 de 4 de 2011 será considerado como componente financeiro no reajuste tarifário subsequente devendo-se o valor ser definido em cada processo tarifário observado a premissa de mitigar sucessivamente o efeito do respectivo reajuste anual o valor anual da diferença de receita em questão foi devidamente apurado por modalidade tarifária e atualizado mensalmente pela avaliação de GPM até abril de 2012 esse valor seria um total em favor do consumidor de mais de 245 milhões e 700 mil reais atualizando novamente esse valor até abril deste ano esse valor chega a mais de 285 milhões e 400 estou no item 17 visando manter a estabilidade tarifária moderando os efeitos no atual e no próximo reajuste da COELS propõe-se a consideração nesse reajuste de apenas 50% do valor apurado ou seja o valor parcial negativo aí está a metade beneficiando a multiplicidade tarifária em 5,56% negativo o representante da COELS já deu algumas explicações de que para o próximo ano já o consumidor da COELS já teria só de financeiros um valor a pagar bastante representativo então é prudente fazer o que está sendo feito aqui agora para evitar aumentos no próximo ano aí eu estou no item 18 na prática repassar toda a diferença agora pode sinalizar um maior benefício imediato para os consumidores porém para o próximo horizonte tarifário a distribuidora já tem como consumidor um direito tarifário correspondente aos valores da CVA energia comprada e dos custos associados à geração termoelétrica atual que vai ser paga a partir do próximo reajuste por isso parece-me prudente a prática sugerida pela SRE que a proposta é a mesma para todas as distribuidoras na mesma situação o que muda se o percentual é 50% 25% 30% o caso específico como só tem mais dois anos de reajuste porque em 2015 já é revisão da COELS temos que dividir em duas vezes aqui a empresa reivindica o financeiro relativo a decisão judicial para o caso nós demos o tratamento da UOP aí tem o passivo que é preço de 2012 quase 5 milhões isso não está sendo acatado porque lá no início do relatório tem uma resolução que é a 1301 que é a nossa mesmo que diz que esse financeiro só vai ser tratado depois que tivermos a decisão judicial definitiva estou no item 20 a empresa também questiona uma recomposição de custos relativo ao ICMS de quase mais de 81 milhões e 600 e isso também ainda está pendente de decisão por isso não vai ser considerado nesse reajuste e também o caso do COELS Plus que a empresa solicita o equivalente a 11 milhões e 600 do COELS Plus isso também está precisando carecendo de uma decisão definitiva aí no item 12 eu explico do que é que se trata dezembro passado eu mesmo sou relator desse recurso da empresa que o tema COELS Plus trouxe o tema para a reunião da diretoria quando se constatou que o que foi aprovado quando da revisão que a reversão integral das receitas decorrentes das atividades do COELS Plus para a motocidade tarifária não era o que a diretoria pretendia apesar disso os valores correspondentes jamais existiram ou foram considerados separados conforme informações da SRA e da SFF desde então é como se tudo tivesse começado do zero ou seja as áreas técnicas vão impedir todas as informações da COELS que pelo que eu fui informado já foi passado em janeiro como não é uma decisão definitiva o pleito não foi contemplado no atual processo tarifário aqui a discussão é só do jeito que ficou até a parcela de iluminação pública acabou sendo considerada para a motocidade tarifária não teria ficado nada com a empresa esse é um exemplo do que está sendo questionado aqui no item 23 é o caso do repasse da CVA para a CDE no meio do parágrafo dessa maneira considerando que apenas a CVA do encargo do serviço teve saldo positivo que conforme demonstrado na tabela 1 o efeito tarifário média superior a 3% a cobertura total desse saldo equivalente a mais de 31.700.000 será feita pela CDE esse valor representaria um aumento só isso de 1,24% no reajuste da empresa esse valor vai lá para a CDE e vai ser pago pelo consumidor conforme o decreto a partir do ano que vem em 4 parcelas 5 parcelas e tem uma comparação entre o que a empresa pediu e o que foi solicitado em boa medida se deve a esses questionamentos quanto a decisões ainda pendentes na empresa e os financeiros o que considerar ou não considerar para efeito da CDE passo para o dispositivo do exposto que conta no processo alistado voto para a emissão de resolução na forma de minuto anexo com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da COELS a partir de 22 de abril de 2013 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,52% sendo 1,47% para os conectados em alta tensão e 4,38% para os de baixa tensão isso decorre do IRT média de 3,03% fixar a tarifa de uso sistema de distribuição estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão e aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço sistema e de energia de reserva é o voto em discussão senhores diretores quero registrar e cumprimentar a presença aqui do deputado estadual Lula Moraes o deputado federal Chico Lopes conduziu a revisão tarifária da COELS no ano de 2012 e interagimos bastante principalmente com o deputado Chico Lopes nesse processo diga-se passagem o deputado Chico Lopes que chega aqui no plenário devidamente etiquetado com fica denox imagino que isso seja devido a seca que assolapa a região nordeste nesse momento sou nordestino e me solidarizo com toda a bancada do nordeste a respeito das tratativas que o governo federal deve tomar em relação a seca do nordeste mas senhores diretores doutor Edvaldo no voto que proferia no passado relativo a ao montante que ficou em prol dos consumidores da COELS devido a gente ter realizado a revisão tarifária com um ano de atraso até abrir aqui o voto agora em todo momento a gente se refere a um valor de 300 milhões de reais eu estou vendo aqui que o número adotado e até confirmei ali com a SRE de 245 milhões de reais esse valor ele deveria ser atualizado provavelmente deve ter sido atualizado pelo UOC mais IGPM foi o UOC mais IGPM que chegou aos 285 mas talvez a gente não consiga identificar isso agora mas talvez a SRE como o processo tarifário ainda tem um tempo antes de publicar a resolução solicito que a gente averigue isso aqui porque o voto que proferia no passado até estou com ele aberto aqui em todo momento o número é 300 milhões de reais então tem uma diferença aqui de 55 não sei se a área técnica pode esclarecer agora segundo Costa são dois valores dos 300 milhões citados é da TUSD e tem 60 70 milhões de TE que é negativo então chegou a 220 milhões atualizados a 245 tá que está usando a metade agora né 285 com GPM não a minha dúvida é essa Wellington que a gente está usando 245 corrigido daria 285 o que eu questiono se não era para ser corrigido era 298 era algo em torno de 300 o que tem essa diferença o que nós temos é isso é 300 milhões de TUSD e tem um valor negativo da TE então a bolha seria de 240 milhões no ano passado mas você está falando que que no voto do ano passado consta 300 né o que consta para nós é que a informação que nós temos aqui o técnico está presente é de que o valor é 300 menos os 80 do TE veja só o voto do ano passado fala que embora processada com atraso a revisão da COEL se teve vigência desde a data prevista no contrato de concessão que era 22 de abril de 2011 e que o fato de ser processada em atraso resultou na apuração de componente financeiro em favor da multidade tarifária da ordem de 300 milhões de reais e aí de fato esse foi o número vinculado na imprensa e até os jornalistas aqui presentes naquela sessão acho que tem que vamos averiguar porque se for o caso a gente tem que retificar o voto do ano passado vamos confirmar se o valor estiver correto se for de fato 300 aí como tem uma outra parcela sempre há tempo para corrigir e até vai ser favorável ao consumidor que está usando 50% desse valor a tendência é que se atenue mais ainda a proposta tarifária André deixa eu ver se eu entendi o que está dizendo pelo que consta do seu relato que você está recuperando essa diferença girava em torno de 298 o custo histórico naturalmente isso atualizado vai para mais de 300 se essa referência estiver correta agora se não é essa precisa ter uma explicação porque eventualmente precisa até corrigir aquela informação lá do seu voto aí o que o Edvaldo está dizendo é se prevalecer esse valor o conceito é colocar metade do valor agora então precisa ser contemplado seria o 285 o Edvaldo seria o 300 corrigido vamos supor 330 e usaria metade disso seria um valor maior o Ed parece que quer complementar a informação houve uma deliberação por força da liminar do nordeste da sudã e sudene em junho esse voto que o senhor está lendo é o de abril abril de 2012 ah o de abril então houve modificação então por causa da deliberação ocorrida em junho ah então tá então é o efeito da liminar de junho que aí reduziu esse passivo de 300 para 245 aí pode justificar é isso que altera o Oc né é porque quando nós fizemos o processo tarifário estava a liminar estava suspensa quer dizer na verdade estava podendo aplicar a nossa resolução depois ela foi restabelecida é o contrário a nossa resolução era o Oc menor com a liminar restabelecida a Oc passou a ser maior é o contrário com a nossa resolução a Oc era maior então tá então faz sentido não peraí vamos vamos com o carro a resolução da Nel aplicando aquela questão do incentivo leva um Oc menor a resolução vamos conversar do começo a resolução leva um Oc menor aí tinha uma liminar que suspendia a resolução da Nel portanto nós não poderíamos aplicar a resolução bem aí não podendo aplicar a resolução restabelece o Oc sem o efeito do subsídio portanto o Oc maior quando nós fizemos o processo tarifário da Coel se estava vigente ou não a resolução não é o seguinte quando nós deliberamos no plenário estava vigente a resolução da Nel com o Oc menor mas no dia de publicar a resolução já tinha um liminar que impedia a aplicação de nossa resolução valia o Oc maior então ela foi publicada em última instância já com o Oc maior isso que foi a retificação em junho que foi a retificação em junho quer dizer então aquele Oc maior tarifa maior portanto a diferença tende a ser menor é tá entendi mas vale a pena vocês avaliarem para ver se de fato o efeito é esse mesmo quer dizer aí é né importante reforçar né porque tem um regulamento da Nel que está por força de uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal ele está afastado da sua aplicação portanto não estamos podendo aplicar um regulamento que no nosso modo de ver é o que melhor contempla a questão da remuneração do capital lá nas empresas que tem o benefício fiscal na região da Sudã e Sudene e portanto enquanto essa liminar não for caçada não for revestida nós não podemos aplicar a nossa resolução claro que temos a visão de que ela poderá ser reformada e sendo reformada a decisão para restabelecer a vigência da resolução é claro que vai ter o efeito positivo para o consumidor no sentido de reduzir o valor da tarifa e aqui doutor meu faço um apelo aqui pelo doutor edivaldo que como os dois documentos são públicos tanto o voto do ano passado como esse que o senhor profere agora vai para a internet se a pessoa pega os dois documentos não vai ter concatenação então se a gente puder explicar o porquê que está adotando o 245 se de fato for confirmado ele mesmo e não o 300 aí tem uma motivação para isso eu já anotei aqui de contar essa história talvez não para essa evolução o último movimento era 300 aí a gente chega agora com 245 e explica a evolução o porquê disso bem edivaldo eu não sei então se você pelo que eu entendi você naturalmente olhou com mais profundidade a questão mas pela pelo que foi colocado na sustentação oral haveria um um erro material eu estou repetindo as palavras aqui do Zé Alves na sustentação oral na consideração daqueles dois tópicos que ele colocou você falou que precisa de validar essa informação e não houve tempo até agora pelo menos desde que foi identificado para apurar o que você está propondo é que a gente delibere com as informações que temos mas com o compromisso de no curso da semana se de fato restar comprovado que existe esse erro material contemplar aquela informação e na próxima reunião a gente dá notícia na reunião pública de qual é o reflexo na decisão que estamos tomando agora é isso? é só para dar um como se as informações estiverem corretas é muito provável que o efeito seja de 0,3% então já tem até mais ou menos qual é a noção mas o número tem que ser validado nessa linha deliberaríamos com as informações que temos segurança de fazer mas como ela a resolução pode ser publicada até na segunda a gente no curso da semana refina isso e dá ciência na reunião pública da próxima reunião de uma eventual modificação eu acho que é um bom encaminhamento ok? ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator o Procâmpico de Autoria decidiu pela homologação da resolução que aprova o reajuste anual das tarifas da companhia energética do Ceará COELSA a partir de 22 de abril de 2013 que conduz um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 3,52% isso decorre dessa composição que está explicada fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer a receita anual referente a instalação de conexão e aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva e como propõe o doutor Edvaldo nós vamos averiguar essa questão de uma eventual diferença que tem aqui e se for o caso esses valores serão numa pequena medida aqui retificados e na próxima reunião a gente informa dessa eventual retificação